Quanto custa viajar para Disney, viajar para Orlando, para os parques ali, para o eixo dos parques Universal, Busch Garden, Sea World, os parques da Disney. Então eu vou falar tudo nesse vídeo. Lembrando que eu fiz uma análise das melhores datas, de todos os preços médios. Então aqui eu vou passar os preços um pouquinho mais alto do que eles são, para vocês terem noção de quanto custa. Eu vi muita gente que viajou, gastou muito mais do que eu vou trazer aqui, papo de 25, 30, 35 mil. Tem até agências mesmo que cobram preços exorbitantes pelas pessoas não saberem quanto custa. Tem agência que cobra preço sério, mas muitas agências cobram preços assim absurdos. Então eu fiz uma pesquisa e trouxe todas as informações. Você vai sair desse vídeo com o roteiro completinho e o preço também que você vai gastar em Orlando. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Aqui eu trago o roteiro de viagem e também os planejamentos para você viajar sempre com qualidade e economizando muito. Aqui embaixo também tem os nossos treinamentos, o método spa que vai fazer você viajar com até 80% de desconto. É isso mesmo. Tudo isso que eu estou falando aqui, lá tem muito mais completo. Para você conhecer outros destinos pagando menos, economizando na alimentação, economizando em passeio e fazendo até passeios, cruzeiros e outras coisas aí quase de graça. Então dá um confere aqui porque está muito interessante. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu começar a falar do planejamento para Orlando, a primeira coisa que você precisa saber, você tem que estar com passaporte e estar com visto americano também. Isso é tranquilo, todo mundo já deveria saber, muita gente não sabe como para passagem, mas enfim. Já estando tudo certinho, com visto, passaporte, ok, vamos começar com o nosso planejamento. Existem passagens aéreas para os Estados Unidos em diversos lugares. Os lugares mais baratos, Miami e Fort Lauday. Eu procurei diretamente para Orlando, colocando aí que muita gente não sabe dirigir, não quer pegar outro transporte. E a viagem vai ser aí para duas pessoas. Lembrando que se você for em mais, 3, 4, 5, 6, eu vejo gente viajando com 10 pessoas, vai ficar mais barato. Porque você consegue pegar uma casa grande, um AirBnB. Então a hospedagem vai sair mais barato e a alimentação também, vocês podem fazer ali, vai sair mais barato. Mas coloquei para duas pessoas o planejamento completinho, beleza? Então vamos lá. Incluir todos os parques, Busch Gardens, Sea World, os parques da Disney, Universal. Se você tiver dia livre para ir para o Outlet também comprar. Ou então quiser ir em algum parque aquático, Volcano Bay, os parques aquáticos da Disney, também fica ao critério de vocês, beleza? Então vamos lá. O planejamento completinho para 10 dias vai ficar assim, já com a minha colinha. A hospedagem saiu 3.640 para duas pessoas. Então se for dividir, 1.820, tranquilo, 10 dias. Lembrando que se você abaixar esse planejamento e for fazer 7 dias, esse preço aí vai cair os 15, 20% no preço final. A passagem saiu por 2.264. Eu até encontrei algumas passagens mais baratas, por milha. Também encontrei por 1.600, 1.500, saindo de São Paulo, Rio, Brasília. Mas eu botei essa de 2.264, que é o preço médio. Então na hora que você for procurar, você com certeza vai encontrar algo parecido com esse preço. Entre 2.000 e 2.300, esse vai ser o preço médio da passagem, direto para Orlando. Aqui eu coloquei alimentação também. Alimentação, existem vários macetes de alimentação. Você pode comer fora todo dia, é o que eu sempre falo, vai gastar rios de dinheiro. Até porque a nossa moeda está desvalorizada e o dólar ali fica ruim. Mas tudo bem, eu coloquei 10 vezes de R$100, ou seja, a gente botou aí mais ou menos uns 18, 20 dólares por dia. Isso porque eu mesmo e muita gente que vai, acaba alternando aí. Fica dois dias comendo no hotel, compra alguma coisa, toma um café da manhã reforçado, um sanduíche, alguma coisa. Compra no Walmart tranquilo e alterna com dias que vai comer. Ou seja, vai ter dia que vai gastar R$30, R$25, aí no outro dia pode gastar R$200, que vai fazer essa margem aí. Eu coloquei 10 dias, só que tem a passagem de ida e volta, se você for ficar 9 dias, por exemplo. Então, tem aí R$100 extra para gastar. Mas é o que eu sempre falo, você quer comer no parque? Coma! Não vai ser isso que vai abalar o seu planejamento. Você pode tirar de algum lugar, melhorar de outro. E já deixo a dica aí, se você estiver viajando, não esqueça, o WISE é o cartão que vai fazer você economizar muito. Além de ter as melhores taxas ali, você não vai pagar o IOF do cartão. Ou seja, vai viajar para qualquer lugar do mundo, você consegue converter a moeda rápido. Ou seja, está sem dinheiro, pega ali, coloca o dinheiro e que cai rapidinho. Cai em algumas horas e o dinheiro já caiu. Então, de noite, acabou meus dólares, quero comprar alguma coisa. Já abastece e fica tranquilo. Anda com o cartão, não vai ficar andando com o dinheiro. Além de ser muito mais seguro, é muito mais eficiente. Já usei na Colômbia, já usei na Europa toda, vale muito a pena. Aqui embaixo, você pode fazer de graça, não tem anuidade, não tem pegadinha, o seu cartão da WISE. E aí, você vai conseguir pagar alimentação, parque, muita coisa com o cartão da WISE. Ei, você está assistindo esse vídeo porque está com internet, certo? Imagina ficar sem internet nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Não dá, né? Quando for viajar, não esqueça a Chip2Go, que te acompanhará sempre com suporte para você não passar perrengue. Então, bora continuar aqui o planejamento. Continuando aqui o nosso planejamento, o que não pode faltar também são os preços dos parques. Lembrando que nos Estados Unidos, eles fazem tudo por combo. O que significa isso? Se você comprar um, vai sair por mil. Estou dando um exemplo. Se você comprar três, vai sair por mil e duzentos. Se comprar dez, vai sair por mil e quinhentos. Então, quanto mais você comprar, você vai pagar uma diferençazinha um pouquinho menor, mas vai economizar. Ou seja, quanto menos você comprar, o valor proporcional vai ser bem mais alto. Isso acontece com tudo. Roupas, outlet, relógios, perfume e também os parques. Então, eu coloquei os parques aí na média, já os mais baratos, comprando esse combo. O Boost Garden saiu por setecentos e três reais. Você tem três dias de parque. Você pode ir para o Seward, Boost Garden, vai, volta. Pode quantas vezes quiser. Três dias no Seward, três dias no Boost Garden. Eu recomendo ir no Boost Garden e no Seward também, um dia em cada. Lembrando que só um dia de parque custa, em média, de quinhentos e pouco. Então, eu preferi os três por setecentos. E também tem a Disney, três mil e quatro. A Disney é a mais salgada de todas. Mas aí te dá direito a cinco dias. Então, você pode ir conhecer os quatro parques da Disney e depois voltar em um aí que você gostou muito. Ah, eu gostei muito do Magic Kingdom. Ah, eu gostei muito do Hollywood Studio. Então, você vai ter mais um dia para voltar. Eu acho isso legal. Se você comprar um só, não vale a pena, porque é muito caro. Dois também, vai sair quase três mil reais. Então, esse pacote de cinco dias, principalmente para você que está indo pela primeira vez, é fundamental. Se eu fosse hoje, eu acho que eu iria uma vez só ou duas. Então, eu pegaria um pacote um pouco mais barato. Mas se você está indo pela primeira vez, vale a pena pegar o de cinco dias. E continuando aqui da Universal, que para mim, eu acho que é o mais barato de todos, R$ 1.697. Caro? Não, são 14 dias. Então, você pode ir todo dia. Se você diluir aí, vai pagar menos de R$ 150 por dia. Óbvio que ninguém fica indo todos os dias no parque da Universal. Mas se você gostar muito, de repente quiser só fazer Universal, os passeios, também os brinquedos mais radicais, Harry Potter, Star Wars, pode ser uma boa. E ainda também contempla o Vulcano Bay, o parque aquático da Universal também, que é bem interessante. Então, já com essas dicas aí dos parques, você consegue complementar bem a sua viagem. Continuando aqui, a gente precisa fazer o seguro viagem. O seguro viagem é muito importante na hora de você viajar. Ele vai sair só por R$ 139. Eu falo só, muita gente acha que é um gasto a mais, mas não é. Se você quebrar um dente, por exemplo, se você precisar comprar um remédio, vai ser papo no mínimo de R$ 500, R$ 600. A gente está falando de R$ 3.000, R$ 4.000. Infelizmente, isso pode acontecer. Espero que não aconteça. Eu nunca tivei o meu seguro viagem, mas sempre faço. E por R$ 140, aí você vai prevenir muitas coisas que possam vir a acontecer, como extravírio de mala, se você perder voo. Então, contempla tudo isso. Aqui embaixo tem o link do seguro viagem mais barato, o seguro que eu uso, o seguro promo, que é como se fosse um decolar dos seguros. Você vai ver os melhores e pode contratar aí o que for melhor. E sempre tem desconto de 10%, 15%, às vezes 20%. Então, você vai economizar muito na hora de viajar. Continuando aqui o planejamento, que a gente não pode esquecer, né? Eu botei aqui um jogo de basquete. O jogo de basquete saiu a R$ 205, o jogo do Orlando Magic, que eu acho que vale muito a pena. Eu não assisti. Eu assisti o jogo do Denver, quando eu morei no Colorado. Mas vale a pena assistir o jogo de basquete. Por R$ 205, dependendo aí da temporada, de R$ 200 a R$ 300, você consegue um ingresso bem legal. Aqui também eu coloquei os transportes. Você vai pegar o Uber para um lado, vai pegar o Uber para o outro. Aqui eu não coloquei aluguel de carro. Mas se você quiser colocar aluguel de carro também, é possível. Lembrando que os hotéis que eu coloquei aqui, ele já tem o parque ali incluso. Ou seja, você vai para o parque e volta de graça. Eu não gosto muito porque, dependendo da rota do seu hotel, vai demorar muito para ir, vai demorar muito para buscar uns 40 minutos, 50. Mas se você não se importar e quiser economizar, tranquilo. Se quiser pegar um carro também, vale a pena. E o ingresso do Busch Gardens também complementa, né? Você vai conseguir ali pegar o ônibus gratuito para o Busch Gardens. Mas também ele só vai voltar no último, penúltimo horário. Então, se você quiser ir e voltar uma hora da tarde, você não vai conseguir. Já com o carro, você consegue. Lembrando que o Busch Gardens não fica no complexo ali do Orlando. Ele fica em Tampa. Na Flórida mesmo, dá mais ou menos 40, uma hora e 10. Mais ou menos assim, dependendo do trânsito de Orlando para lá. Mas é um parque que eu gosto bastante. Não tem a magia da Disney, mas tem a magia das montanhas russas. E galera, quando você for viajar também, se quiser um roteiro mais elaborado, não pegar fila nos brinquedos, alguém que realmente entenda, eu vou indicar as meninas aí do Zip Orlando. Tá aqui também, tudo que eu tô falando tem aqui. As meninas do Zip Orlando, elas fazem um roteiro magnífico. E sem falar com a expertise que elas têm, assim, absurdamente, vai fazer você não só furar fila, mas também os atalhos do parque. Eu já tinha ido para a Disney umas 5 vezes e nunca conheci tanto o parque da Disney Universal como as dicas que elas deram. Vem tudo certinho, é só você seguir o passo a passo que elas vão indicar que você vai ser muito mais feliz. Isso eu digo, muita gente acha que pode ser bobeira, gastar dinheiro à toa, etc. Mas assim, eu já vi gente ficando 4, 5 horas na fila de um brinquedo. Do Avatar, por exemplo, eu já vi pelo menos umas 4, 5 pessoas amigos ficando 4, 5 horas depois falando, valeu. Cara, você paga, sei lá, 500, 600, 800 reais no ingresso para ficar metade do dia no parque no Avatar, ficar metade do dia no parque em uma fila, na boa. Isso não é para mim, isso não é diversão, né? Se você ficar 30 minutos, 40, tranquilo, aceitável. E sem falar que as meninas também do Zip Orlando, elas falam quando você deve ir. Então, as melhores dias para ir em cada parque. E aí, tudo isso é com elas, vale muito a pena dar uma olhadinha no trabalho delas, beleza? Estou aqui no aeroporto para lembrar você, para não esquecer o chip na hora de viajar. Por isso, como eu falei, eu sempre uso a Chip2Go. Na maioria das viagens, custa de 1% a 2% do seu planejamento. E te ajudará com mapas, para postar aquelas fotos iradas e também para fazer compras. Então, viajando para os Estados Unidos, Europa ou qualquer lugar, use o chip dos nossos parceiros, da Chip2Go. Então, continuando aqui, coloquei também extras, isso mesmo. Os extras são bem importantes aí. Eu botei 250 de extra no total, né? Então, ficou esse o planejamento. Ah, Álvaro, está muito caro. Ah, Álvaro, isso não vale muito a pena. A gente está falando um pouco mais de R$1.000 por dia, para você conhecer aí Orlando, com o dólar, variando aí entre R$4.90 e pouco, R$5.10, R$5.15. Então, a gente consegue aí fazer um pacote bem interessante por R$11.400 e pouquinho. Lembrando, se você quiser ficar 5 dias, você consegue aí por R$7.000, R$8.000. Se você quiser ficar 7, 8 dias também, vai economizar mais. Mas, eu acho que 10 dias é aí ideal para você conhecer tudo. Se você puder, coloque aí 12, 13, 14, que vai ser melhor ainda. Quanto mais tempo, mais barato fica proporcionalmente, porque a passagem já está inclusa, um monte de coisa já está incluso. Se você for ficar e visitar novamente a Universal, os 14 dias já estão inclusos. Então, quanto mais tempo você ficar, proporcionalmente vai sair mais barato. Então, se você ficar 14 dias, você vai gastar em torno de R$13.000, R$13.000 e pouco. E lá em Orlando tem várias coisas para fazer à noite. Tem o Icon, que tem muitas coisas. Tem o Madame Tussauds, que é o Museu de Cera também bem famoso. Tem vários restaurantes interessantes. Eu indico bastante o Dennis, que eu gosto. Vários fast food. A gente está na terra do fast food. Então, elimina Burger King e McDonald's. E vá para vários outros. O Wendy's. Tem muitos fast foods interessantes. O Dennis, como eu falei aqui. Então, tem coisas para fazer todos os dias, se quiser. Blooming Group, a noite do pirata, a noite árabe. Então, você vai conseguir se ocupar. Então, veja quanto você tem para gastar e seja feliz em Orlando. Lembrando que todos esses gatilhos, todas essas dicas e coisas mais completas ainda, como todos os roteiros, você consegue acompanhar aqui no Método SPA, que é o nosso Método Segredo de Passagens Aéreas. Tudo isso que eu fiz e estou fazendo nesse vídeo, eu mostro lá. Como conhecer outros destinos. Como você conhecer dois, três destinos pagando apenas uma passagem. Conhecer sala VIP. Mala de graça também, né? Além da mala de graça despachada, você consegue. Também viajar de executiva sem pagar nada mais por isso. Tem tudo aqui no Método SPA. Então, eu já fiz o meu jabá. Espero que você viaje bem tranquilinho aí para Orlando. Me conta aqui se viajou, se vai viajar. Se gostou do preço, se achou muito caro, se achou muito barato. Aqui é democrático, a gente vive numa comunidade. Diga aqui e eu vou ficando por aqui, beleza? Deixa seu like, inscreva-se no canal porque isso ajuda demais. Todos os links de todas as coisas que eu falei estão aqui. Então, você não vai ficar perdido na hora. Tem seguro, tem as meninas do Zip Orlando. Tem também o chip. Tudo aqui para você ficar tranquilinho na hora de viajar para Orlando ou para qualquer outro lugar. Aqui no final vão ter aqui vários roteiros, várias coisas interessantes e também alguns outros planejamentos que eu fiz. Para você ir para Paris, na Copa do Mundo também, na próxima Copa do Mundo, nas Olimpíadas e também quanto custa um mês numa Eurotrip. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em breve. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto